Falando de moda aqui na Louvre, trazendo os últimos dias da grande promoção da virada de coleção. E eu tô aqui com a Mamis, que hoje vai trazer algumas dicas em peças com grandes descontos. Exatamente, nós estamos nos últimos dias da super promoção da coleção de primavera-verão. São peças muito bonitas e estão com desconto de até 60%. E o desconto você ainda pode dividir em 10 vezes, absolutamente, sem juros, sem acréscimo, nada disso. Nós temos muito boas dicas. E a gente começa com esse primeiro look, que é um vestido lindo, numa seda, com uma amarração. E o pink é um bom investimento? Ele continua usando na próxima estação? Exatamente, ele é um bom investimento, porque a coleção de outono e inverno que está chegando, ela continua com cores vibrantes, o rosa, o pink, em todas as tonalidades, ele continua vindo. E esse, por exemplo, é um crepe de seda, uma peça muito bonita, que você pode usar com o cinto, que também tem uma amarração em seda. O cordão é lindíssimo. E o vestido você usa solto ou com o cinto, como for do seu agrado. É uma peça linda, da Lecessi, que está com 60% de desconto. Uma outra dica é esse vestido, nesse tom de laranja, esse tangelina, que também fica uma roupa muito descolada, vazado na cintura, que também pode ser usado de uma maneira descontraída, ou fazer uma festa. Exatamente, quando você muda o acessório, você muda o look. Esse tem mangas bufantes, que também continuam muito em alta, é uma viscose muito bonita, muito confortável. E esses vazados, eles vieram muito fortes, né, Lelinha? Então, você vai observar na próxima coleção que os crópedes continuam, os vazados continuam, às vezes com fiozinho de pele, às vezes na lateral, às vezes na cintura. E esse tom de laranja é aquele tom iluminado, aquele tom muito bonito. E tudo isso com 60% de desconto. E a nossa última dica de hoje é esse vestido maravilhoso, em poá, o preto e branco, o poá, é sempre muito chique. Nesse modelo, ele vem todo descolado, com decote muito bacana nas costas, e com 60% também. Também com 60% de desconto, é um longo em poá, o poá é uma estampa clássica, que fica muito bonita, ainda mais em preto e branco. Mas a Louvre está todinha, com toda a coleção de primavera e verão, com descontos de até 60% que você pode dividir. Tudo isso é Louvre, aqui em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. E assim ficou pronto. Obrigado.